O Fred Silveira, nós estamos nessa que é uma procura policial, hoje, a este homem suspeito de ter matado o próprio sogro. O que a gente já tem de importante? A polícia já sabe onde esse homem pode estar? Está quente ou no decorrer da tarde? E a polícia acabou perdendo o rastro desse Felipe Gabriel. Fred? Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha. Pois é, durante toda a tarde nós estivemos tanto no Hospital de Urgência de Goiânia, no Hugo, para onde o João foi levado, inicialmente em estado gravíssimo, depois a morte dele foi confirmada ainda no início da tarde. De lá, a polícia veio aqui para a DIH, junto com toda a família, justamente para ouvir, para juntar essas peças do quebra-cabeça. Agora há pouco nós presenciamos o delegado saindo daqui, possivelmente por uma diligência, junto também com alguns agentes fortemente armados. Então, a qualquer momento a gente pode ter novidades sobre esse caso. Eu estou aqui ao lado da família, para ser mais exato, a Quênia. A Quênia, para você que está em casa, é quem aparece ao lado do pai, na farmácia, por volta de 11 horas da manhã, quando o suspeito chega e atira sem direito à reação, sem nenhuma possibilidade de reação do João, que estava sentado ao celular, olhando no celular e foi surpreendido pelo Felipe Gabriel. Eu converso agora com ela, porque como é que foi tudo isso? Foi tudo muito rápido, porque a gente vê no vídeo que até você se surpreende quando ele chega. Ele chega falando o quê? Ele grita? Ele diz alguma coisa? Ele chega calado, a gente estava mexendo no celular, aí ele chega calado, na hora que eu levantei, que a gente viu a cara dele, ele já gritou. Ele gritou, você destruiu a minha vida, acabou com a minha vida. Aí nisso, meu pai já fez assim e ele já foi começar a atirar já. E aí eu percebi no vídeo que você, inclusive, tenta desesperada ali jogar alguma coisa, você tenta jogar um computador, alguma coisa. Eu não sabia o que fazer, eu gritava, eu comecei a tacar no computador, o que tinha na minha frente eu tacava nele, porque a minha reação foi ir pra frente do meu pai, mas depois eu pensei na minha gravidez, eu pensei nele, né, e eu gritava o tempo inteiro, Felipe, eu tô grávida, eu tô grávida, pelo amor de Deus, não faz nada, não, eu tô grávida. Aí ele, tanto que ele olhava pra minha cara, via eu falando isso e virava pro meu pai de novo e atirou. Agora, ele, o teu pai, inclusive, tinha feito uma tatuagem recentemente em homenagem a esse neto, essa neta, né, que nasceria agora. Então, assim, como que era esse relacionamento? Porque o teu pai, inclusive, bastante conhecido na polícia civil, se aposentou há cerca de cinco anos, ele era muito querido. E era tido como um homem tranquilo, um homem sossego, aquele cara da paz mesmo. Mas era aquele cara que via que o relacionamento da filha era abusivo e ele não gostava muito desse relacionamento. Sim, não gostava, a família inteira percebia o quanto ele era agressivo, o jeito dele falar era agressivo, tudo, o jeito dele agir já era agressivo. Então, a gente sempre foi contra, no início a gente já percebeu, falou pra ela, ela largou uma vez, a gente não queria que ela voltasse, ela voltou, todo mundo era contra, mas a gente convivia porque ela queria continuar com ele, né, e ela continuou, mesmo tanto depois que ele começou a ameaçar ela, ela não contou pra gente e continuou ainda convivendo com ele, ele convivendo dentro de casa, com a gente, tranquilamente, normalmente. Pois não, Branquinho. Sempre, sempre, é, contra, né, a gente sempre foi contra aquele relacionamento. Não gostava, pois não, Branquinho. Fred, inclusive eu quero aproveitar que você tá do lado, né, de uma das filhas do senhor João, inclusive a que estava no momento do crime, pra trazer aqui o relato, né, o boletim de ocorrência onde o senhor João teria, né, prestado essa queixa contra o Felipe Gabriel. Ele teria relatado que o Felipe Gabriel tava numa festa junina, no sábado agora, né, e que ele estaria bêbado, embriagado, dando tiro pra cima, lá nessa festa junina. E depois, ele ainda queria, ele estava ameaçando a vítima, ameaçou o senhor João, ameaçou a filha dele, disse que mataria os dois, sempre apontando a arma em direção a eles. Olha só, esse é o relato da vítima, no sábado, o que que aconteceu. E aí, a vítima ainda disse que o projétil, a bala da arma de fogo, tava lá na laje da residência dele, que o Felipe Gabriel teria dado tiros pra cima, ali dentro, mesmo. E aí, esta queixa que a vítima teria feito, o Felipe Gabriel teria dado tiros pra cima, lá nessa festa, no sábado, essa queixa teria sido a motivação, digamos assim, pra esse homem ir lá e matar o ex-sogro. É isso mesmo? Confirma com a irmã da vítima aí, pra gente saber, Fred. Exatamente, a filha vai falar justamente isso, porque toda essa confusão teria começado, essa confusão que infelizmente acabou na morte do teu pai, teria começado no sábado, né, numa festa de arraia que vocês estavam presentes, a família toda lá, o teu pai ficou incomodado, justamente porque ele tava muito embriagado e atirando pra cima. Foi, ele, do lado da minha avó, da minha família, ele simplesmente tirou pra cima, e nisso meu pai pegou ele e colocou ele no carro, falou, não, vambora, você tá muito bêbado, vambora. E o seu pai, naturalmente, como policial civil, aposentado, ele tinha medo do que podia acontecer ali? Sim, tinha medo. E ele falava que ia acontecer uma tragédia, ou o Felipe matava ele, ou ele matava o Felipe. Seu sogro falava isso? Pelo instinto dele, ele falava, eu sei que vai acontecer isso um dia, ou ele vai me matar, ou eu vou ter que matar ele. Ele vai fazer alguma coisa comigo, ou eu vou ter que fazer com ele pra ele ter feito com a minha filha. O que ele não aceitava, né? Porque a Kênia, que as duas são Kênia, muda só o segundo nome, ela vivia um relacionamento muito abusivo. Eu conversei com ela agora há pouco, ela disse que o pai não aceitava. E ela, muitas vezes, Branquinho, não chegava a comentar isso com a família, justamente pra poupar o pai. Isso. Ela omitiu, assim, da família pra tentar, não sei, não ter problema maior. Mas o maior motivo dela não ter contado foi porque ele falou pra ela que se ela contasse pra alguém, ele ia matar todo mundo, depois ele ia se matar. Ele falou pra ela que vou matar seu filho, que ela tava... Inclusive tem um vídeo dele com a arma na cabeça dela dentro do carro, ela com o bebê no colo, e ele falando com ela, se esse aqui sair, eu vou matar você, matar sua família toda e depois vou me suicidar. Agora, o vídeo é esse que nós começamos hoje, o Cidade Alerta. E tem um detalhe, como é que foi na manhã de hoje? Porque ele teve acesso, inclusive eu conversei com vocês agora há pouco, muito rápido a ter esse boletim de ocorrência que foi feito de manhã pelo São José João. Há um minuto depois, ele já tinha acesso ao boletim de ocorrência. Quando eu conheci ele, ele falava que ele era da Rotam. Aí eu fui investigando, fui vendo, eu fui vendo, aí ele, depois eu descobri que ele era a segurança de um vereador aqui de Goiânia, aí eu fui vendo, eu descobri que ele era um VPT, um vigilante temporário. Aí eu ainda alertei o João, alertei a todos, falei, não tá certo, ele paga de polícia, não é polícia e tem porte de arma, isso aí tem alguma coisa errada. Então hoje, algumas informações que a gente já tem, ele não tinha porte de arma, ele não podia andar armado.